A Justiça do Rio de Janeiro adiou em quase um ano a chance de progressão de pena do ex-governador Sérgio Cabral para o regime semiaberto. Para a Justiça, Sérgio Cabral cometeu falta disciplinar grave ao instalar uma videoteca particular, que ficou conhecida como Cineminha do Cabral, na cadeia de Benfica. Com a nova punição, a contagem para o regime semiaberto foi atrasada em 11 meses. O ex-governador foi preso há três anos e tem condenações que somam mais de 200 anos de prisão. Ele cumpre pena em Bangu. A defesa de Sérgio Cabral vai recorrer da decisão.